Atenção, teve um furto, aliás, uma sequência de furto em uma loja de brinquedos em um shopping da região norte de Goiânia. Olha aí, coloca na tela as imagens, primeiro pra gente contar aí como é que foi. Quatro pessoas envolvidas na história, né? Eles levaram ali uma sacola de uma outra loja e depois ficaram fingindo ali que tinham comprado em outra loja, mas era de brinquedos, muitos brinquedos, brinquedos caros aí. Olha ali, eles pegaram a sacola de uma loja de roupas, entraram nessa loja de brinquedos, era uma sacola grande, aquela de colocar edredom e tudo mais. E aí, começaram a juntar mercadoria, a pegar mercadoria ali, fingindo que não se conheciam. Dentro da loja, eles fingiram que não se conheciam e aí acabaram saindo de lá com os brinquedos. Mas a polícia foi acionada e os policiais conseguiram chegar até as quatro pessoas que praticaram esse crime. Quem tem mais detalhes é o Divino Rufino. Divino, conta pra gente aí como é que foi a prisão desse grupo. Ô Luares, uma quadrilha que saiu lá de Manaus, no Amazonas, pra vir atentar aqui em Goiás. Cinco pessoas foram presas, três mulheres e dois homens. Olha só, os produtos que eles furtaram ontem nessa loja de brinquedos, aqui no shopping em Goiânia, foram todos recuperados, estão todos aqui, ó. E além dos brinquedos, vocês vão reparar que tem perfume, tem ovo de Páscoa, tem caixinha de som, camiseta, bermuda. Aqui, ó, o Sidney vai mostrar sacolas cheias de roupas íntimas. Isso aqui tudo teria sido furtado dias antes em Brasília. Eles pararam em Brasília e depois seguiram o caminho até Goiânia. E, ó, a técnica que eles utilizavam pra tapear o alarme da loja, revestiam a sacola, ó, com papel alumínio. Vamos conversar com o primeiro tenente Cardoso, do 9º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente das prisões. Tenente, muito boa tarde. Como é que foi realizada a prisão desse grupo? Onde que eles estavam hospedados aqui em Goiânia? Boa tarde, boa tarde a todos. Esse grupo aí é oriundo de Manaus. Fizeram alguns furtos, segundo eles, lá na região de Brasília, nos shoppings, e desceram pra Goiás. Fizeram um furto aí, essa noite, numa loja, num shopping aqui da nossa capital. E, posteriormente a esse furto, o serviço de inteligência é muito atuante, aqui na nossa capital e em todo Goiás, juntamente com o pessoal das equipes fardadas. Conseguiu lograr êxito aí, identificar o paradeiro e o local de omis desses meliantes. Foi feita a abordagem e, verificando dentro desse quarto de hotel, na região da 44, foi encontrado todo o material furtado. Tanto os de Brasília, segundo eles, e esse aqui furtado na nossa capital, em um shopping nosso aqui, da nossa grande Goiânia. Foi tudo planejado, uma ação planejada. Eles vieram de lá com a intenção de furtar esses produtos pra revender lá em Manaus. Sim, o modo desoperante deles era esse aí. Ele usava essa sacola, com esse envolco aí, pra não ser detectado na saída dos shoppings. E chegando no hotel, no quarto deles, onde estava o omisiado, eles usavam um dispositivo de imã pra retirar esses imãs dessas vestes e desses materiais. Inclusive, o senhor tá aqui com ele na mão, né? Vou pedir o Sidney pra mostrar. É esse equipamentozinho aqui, né? Que eles utilizavam pra tirar esse... Isso mesmo. Esse material eles usavam posteriormente aos furtos. Quando chegavam no local de omis, lá no quarto, hotel, quando tava tudo tranquilo, eles retiravam os imãs pra fazer essa revenda aí pra terceiros. Tanto aqui na nossa região, quanto na região deles, lá no... No estado de origem deles. Três mulheres presas, dois homens, as mulheres já tinham passagens criminais. Sim, dessas cinco pessoas, os dois homens não tinham passagem criminal até o momento. E essas mulheres, as três tinham passagem por furto e uma delas, duas vezes, pelo mesmo crime. Vamos responder agora por furto, né? E como é que fica a questão das mercadorias? No caso, o dono da loja de brinquedos aqui do Shopping de Goiânia, ele já foi comunicado, né? Que os produtos foram recuperados, ele vai receber esses produtos de volta. Como é que fica com tanta roupa íntima, camiseta, bermuda, perfumes? Aí é o seguinte, o dono da loja vindo aqui vai se repassar desses materiais pra ele, que ele tem como comprovar essa licitude desse material. Os outros materiais nós vamos deixar aqui, a essa central de fragrante, que é competitíssima pra isso, pra dar destino aí a esses outros materiais sem origem. Primeiro, o Tenente Cardoso, do 9º Batalhão de Polícia Militar. Muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino. Parabéns aí aos policiais do 9º Batalhão. Você viu a quantidade de roupas, brinquedos. Esses brinquedos foram furtados ali em um shopping, né? Uma loja de brinquedos de um shopping da Avenida Perimetral Norte, onde inclusive tem câmeras de segurança. Aí, né? Logo no início da manhã também eu tinha divulgado essas imagens nas redes sociais. As imagens mostram que eles agiram dentro da loja como se não se conhecessem. Mas já tinham passado por Brasília, né? Já tinham passado pelo Distrito Federal e ali certamente entraram em lojas de perfumaria, roupas íntimas. Porque tem peças de lojas de segmentos diferentes, né? Perfumaria, roupas íntimas, variedades e também estavam com brinquedos aqui. Então, os quatro foram presos. Agora, aquela história, né? Na audiência de custódia. Mesmo talvez não sendo daqui, se liberar, meu amigo. Vão todos eles voltar para Manaus e aí só Deus sabe quando vai sair uma condenação e o que vai acontecer com eles. Talvez seria melhor segurar eles aí até sair uma pena, alguma coisa assim. A gente, quem paga um, né, Elias? Quem paga um marmitão para 10 mil pessoas, 4 pessoas a mais, não vai fazer diferença não, né? Paga 4, da nada não, né? Se a gente já paga marmitão aí para 10 mil pessoas na cadeia, para 4 pessoas a mais, a gente paga tranquilo. Porque senão vão ficar impunes aí e só vão mudar de estado ou ficar circulando o Brasil para praticar crimes. Obrigado, Divino. Parabéns aí à polícia.